É hora de Dica Feminíssima por aqui e eu vou falar de Cirilando. Cirilando que já ganhou o nosso coração, ganhou o coração de muitos gaúchos, porque a gente recebe muitos feedbacks de pessoas que viram aqui no programa e que foram lá e que adoraram. A Cirilando é um espaço muito gostoso, super aconchegante e com um atendimento maravilhoso, além dos pratos, que são incríveis, super bem preparados. Você pode ir na Cirilando para almoçar nos finais de semana, fazer aquele happy hour durante a semana ou então jantar por lá. E se você tem um evento, seja da sua empresa, um evento para amigos, aniversário, alguma comemoração, você pode fazer também na Cirilando, porque a Cirilando fecha para você e para o seu evento. E você tem aquele atendimento só para você. A Cirilando é maravilhosa, eu bato meu ponto lá toda semana, porque senão parece que a minha semana não ficou completa. Vá você também se deliciar com o sabor da Cirilando, que é maravilhoso.